É, meu povo, a internet realmente traz muitas coisas legais, tipo eu, né? Mas também traz muita tristeza, muita coisa ruim que se vê. Estou eu aqui passando na internet e me deparo com um vídeo que, não tenho certeza, mas provavelmente deve ser em algum lugar em São Paulo, ou enfim, é no Brasil. Não sei se é um show, um comício, um show de que merda que é aquilo. Aí tem uma louca alucinada, que é um viado, que está parecendo mais para o seco desmolhado que sei lá o quê. Aí gritando, falando, né? Palavras de ordem. Ei, 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 se é alguma coisa assim, é Jesus Cristo é travesti. Acho que é ii, ii, Jesus Cristo é travesti, ei, ei, Jesus Cristo também é gay. Viado, explica isso, porque assim, quando eu sempre falo que os homossexuais já é uma raça desunida, uma classe desunida entre nós mesmos, já começa por aí que o negócio é todo errado. A gente tenta colocar respeito, mostrar que nós somos pessoas que podemos conviver com todo mundo, até porque nós somos diferentes, só por uma questão de preferência sexual. Aí vem uma podre do viado desse, que só falando assim, qual é a necessidade? Ele quer englobar, aí aparece no vídeo, umas loucas lá jogando cabelo alucinada, que aquilo ali não sabe que merda que também é aquilo, que agora tem essa porra desses bivolt, não, como é que é o nome, gente, que dá bipolar, deve ser bipolar, né? Ah, não, as não binárias. Para que, qual é a necessidade de querer colocar que Jesus é travesti, que é gay, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, já não basta merda do Jean Wyllys fazendo vídeo, um filme, querendo colocar como Jesus fosse gay, que aliás deve ser em relação a essa merda, essa apresentação aí que eu não sei de onde que estava. Gente, não é só pela questão religiosa, não, é pela questão de que o outro tem que respeitar os outros, o pensamento dos outros. Para que isso? Qual é a necessidade? Não vejo necessidade. Então você fala, Alex, mas você é gay, eu sou gay, mas eu tenho que ter coerência com as coisas. Para que que eu vou ficar esculhambando, inventando umas maluquices? Se a pessoa falasse assim, ah, e os anjos não têm sexo, ou então Deus, né, que é uma energia suprema, né, como teve alguns filmes, até bonito, colocaram Deus como uma mulher, naquele filme, a cabana, até pode ser, porque a gente imagina que Deus seja uma coisa tão elevada, uma energia, que ele pode se transformar em qualquer coisa. Agora, querer esculhambar Jesus, estão fazendo apologia à religião específica lá, por isso que os crentes vivem metendo o pau nos veados, por causa das porras dos veados, dessa noção que quer fazer a maluca, que quer dizer o que ela pensa e esculhambando os outros. Eu, por exemplo, eu falo o que eu penso, dando a minha opinião. Mas, ah, eu estou esculhambando alguém? Às vezes até esculhamos, mas, gente, é uma coisa que é muito séria. Você falar da religião alheia, nesse sentido, esculhambando, é muito sério. É que nem agora o outro padre também meteu a cara, fez quase que o padre de Mela, só não lembro o nome do outro, tem que ter que ter que ficar de viado, né? Tá, esculhambando? Tá, mas isso aí, então, tem um negócio que é absurdo. Aí ele falando da religião do outro, dizendo, sim, que macumba é coisa do diabo, porque quem é cristão, cristão, que se lê, lê-se como católico. Não procura a paz de santo, não procura espírito, não procura nada, que é coisa do demônio. Então, você fica pensando, gente, o mundo, realmente, o negócio virou uma bagunça total. O viado tá querendo fazer esculhambação com Jesus, o outro, que é do Jesus, tá querendo esculhambar com os viados, o outro quer esculhambar com os viados. Onde é que vai parar? Gente, não vai parar. Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. O nosso país é um país, basicamente, que é católico. Tem os protestantes, né, com aquela ramificação lá, maluca, e tem o povo de espiritual, espiritual, não, perdão, espírita, que seja Allan Kardec, Umbanda, Canoblé, enfim, que seja. Mas as pessoas, elas têm que colocar na cabeça, ter a noção do seguinte, enquanto não houver respeito com o outro, não vai funcionar nada. Um viado desse não pode querer ter respeito, porque, por exemplo, eu mesmo sendo gay, assumido, resolvido, tudo que eu tenho direito, carteira assinada, o cacete é quatro, com alvará e tudo, eu não posso compactuar com uma bicha dessa. Um viado desse sem luz, porque pra mim é um viado sem luz, que quer causar, e você quer causar de uma forma... Eu não sei porque tem as pessoas que estavam naquele negócio, que eu não sei nem direito do que se trata, tô procurando, mano, que você tem que encontrar, do que se tratava, que se eu tô lá, gente, tacar um troço naquele viado. Eu não podia nem me prender por homofobia, porque viado, viado... Não é aquela história, você pode até falar o que você quer, mas, gente, não é assim. Então, eu deixo o meu repúdio com esse vídeo que eu acabei de assistir, dessa bicha maluca vestida de, sei lá, de drag do carnaval, que inferno que é, se ela é bipolar, se ela é bivolt, se o caralho é coisa que seja. Então, eu estou revoltado, então, eu digo, assim como o tal do Jean Wyllys não me representa, eu acho que esse viado louco também não deve representar uma grande maioria de nós gays que temos uma consciência do coletivo, do respeito do alheio. Tá bom, meu povo? Obrigado pela atenção e obrigado a todo mundo que assiste meus vídeos. Então, todo mundo fica na paz e na tranquilidade. e obrigado a todos nós.